Música Bem-vindos a mais do Pé do Preço Pessoal E no programa de hoje vou falar sobre Martin Mister Edições número 22 e 23 Que vai trazer as histórias Bem-vindo a Nova York e Doctor Mister Bem legal, foram lançadas agora Esse ano, nos últimos meses A edição 22 e 23 Ela tem uma peculiaridade Que a gente já viu em outras edições Mas não é tão comum com a seleção Que foi feita pela editora Mitos Bem, a edição número 22 Bem-vindos a Nova York Ela tem duas histórias Ela vai trazer a revista Martin Mister 165 Com a história Bem-vindo a Nova York Do Alfredo Castelli E com os irmãos Expósito Ela foi publicada em novembro de 1995 Mas ela também vai trazer outra história Que é aqui A negócios de família do Alfredo Castelli Com o Giancarlo Alessandrini Com a Martin Mister 174 Em setembro de 1996 Por que que acontece isso? Bem, as revistas da Bonelli Elas têm Vou dizer, acho que isso várias e várias vezes A gente nunca sabe quem que estava assistindo o vídeo E tal As revistas da Bonelli Elas, em geral Elas trazem uma história completa por edição Isso acontece com o Dillandock Isso vai acontecer com essa edição de Dragoneiro Mas, quando não acontece isso Normalmente isso vai de Em duas edições termina Em três edições termina Mas em edições completas Alguns títulos Isso não ocorre Um deles é o Zagor A gente está vendo na Zagor Nova série Essas readaptações Que a revista está sofrendo E isso acontece em Martin Mister E aí, por causa dessas histórias meio quebradas Elas são publicadas na Itália Nesses formatos de cento e poucas páginas 96, algumas 116 E que, quando ela deixa alguma parte Para depois, vai ser publicada na edição seguinte Bem, foi um dos motivos da revista do Martin Mister Ter sido transformada em bimestral E ter virado uma história Uma revista de cento e sessenta páginas Com histórias mais completas O lance é que as histórias do Martin Mister Elas necessitam, segundo os próprios autores De mais páginas As cem páginas não é suficiente Então sempre sobrava de um lado para o outro Isso também acontecia com Mister No E acredito que acontece com Tex também Então é mais comum do que a gente possa imaginar Bem, enfim Nessa Bem-vindo a Nova York A gente tem justamente isso A gente tem o final da história passada Bem-vindo a Nova York Ela começa na edição passada Já fiz um vídeo sobre isso Com o Martin Mister voltando de uma temporada na Itália Uma temporada de dois anos Que as histórias passavam sempre lá E o Martin estava morando na Itália E a Diana estava meio incomodada Ela é de Nova York Ela tem a vida dela em Nova York E ela sentia o relacionamento dela se distanciando O Martin volta para Nova York Ele faz uma sessão de mediúnica Com uma garota que conversa com o pós-vida E nessa conversa Ela vai conversar com o professor Aldrich Era um professor da Diana Que também conheceu o Martin Mister E aí ele começa a passar esse fantasma E ele está numa representação que me lembrou muito A visão clássica do Gasparzinho Ou qualquer outro personagem assim E que recentemente me lembrou da história do Soul Porque eu tinha lido naquela época Olha só o personagem O professor versão fantasma E aí ao se comunicar com o Martin Mister Ele pede que o Martin faça uma máquina Para se comunicar com os mortos Esse é um dos plots O outro é que a Diana sofre um acidente de avião No Canadá E ela está perdida no meio de uma floresta cheia de neve Os sobreviventes Eles são reunidos pela própria Diana E eles são salvos Mas a Diana foge junto com um amigo dela Um colega de trabalho, um colega de estudo Que estava junto nessa viagem Por causa de uma presença estranha Que ela sente de um desafeto do passado É um cara de nome Samael Unborn E com os nomes O fantasma e a camarada O professor Aldridge Ele chega à conclusão Que esse Samael Unborn Na verdade é quase como uma entidade Que de tempos em tempos retorna à vida Sempre tentando fazer Alguma coisa Algum pacto com o demônio Sendo ele mesmo De certa forma um demônio E ao mesmo tempo Ele sempre morre de maneiras Extraordinárias Essa passagem toda Ela tem relação Com aquele crossover Do Martin com o Dylan Dog Que se passa em 1979 Quer dizer Alguns anos antes Do início das aventuras do Martin E muitos anos antes Do início das aventuras do Dylan Dog Essa amarração toda É feita Nessa primeira metade da história Ou Dessa primeira metade do volume Além disso A gente tem um desenvolvimento Do Martin E da Diana O relacionamento dos dois Como eles se conheceram O que aconteceu E dentro da revista A gente ainda tem Dois textos complementares Do Tiago Gardinale Um que é a entrevista Que o Tiago faz Com o Alfredo Castelli Um dos criadores E o roteirista dessas histórias E a outra que são Aquelas curiosidades Os mistérios de mistero E dentro dessas curiosidades O Tiago Gardinale Ele revela que Entre uma página e outra Do retorno Do Martin e da Diana Para Nova York Houve o casamento Dos dois Finalmente O casamento dos dois E isso só seria revelado Nesse segredo Que é apenas Sugerido De leve Ele só seria revelado Na edição do Martin Mistério número 200 Que ocorreria Sete anos depois Então tem Muita coisa Assim Em questão de 50 páginas É um texto É uma história Super densa De vários Vários acontecimentos E se nessas Pequenas 50 páginas A gente tem A história Do Martin E da Diana Principalmente a Diana Acho que é um desenvolvimento Bem grande De quem é a Diana E do passado dela Na outra metade A gente tem uma história Que termina Nessa edição Na Doctor Mistério E aqui a gente vê O passado Do Martin Mistério Existe um mistério Enorme Sobre esse nome Mistério Esse sobrenome Quem Que que é Mistério Mistério Parece ser francês O Martin Ele tem Como antepassado Ingleses Aí A história Vai começar Justamente Do Martin Chegando 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 de carruagem Numa mansão Afastada De tudo Lá na Inglaterra Um cenário Bem Fantasmagórico Onde ele vai Para a mansão Mistério De um tio Que ele Nunca conheceu Na verdade É um tio avô Que nasceu No final Do século Dezenove Então Que nessa época A história Se passa Em 95 Quando foi Publicado Esse tio avô Deveria ter Quase 100 anos E aí Ao longo Dessas duas edições A gente tem O desenvolvimento De quem que é O personagem De quem que é Do passado Do personagem E isso vai Gerar Alguns frutos De spin-offs Que foram publicadas Pela editora Sérgio Bonelli Lá na Itália E que aqui no Brasil Amitos chegou a publicar Algumas edições Segundo o próprio Gardinale Chega a comentar As memórias Do Dr. Misté Que é justamente Duas edições Que eu queria muito Ver aqui Eu lembro que As imagens que eu vi Elas são coloridas Num formato mais Magazine Aqui está uma Uma imagem Bem pequenininha Mas isso gerou Várias Vários spin-offs O Martin Misté Ele tem vários spin-offs Não necessariamente Com ele Sendo o protagonista Mas desenvolvendo Esse ambiente De aventura Que ele se envolve Enfim Essas duas histórias Elas Essas duas revistas Vão trazer histórias Que vão aprofundar Bastante Esse passado Do personagem Esse passado Os passados Do Martin E do E da Diana Principalmente O passado do Java A gente vê em outra história Que também É bastante interessante Que eu já gravei Faz muito tempo Mas está num daqueles Vídeos perdidos Que um dia Eu tenho que resgatar Foi publicado Naquela Grandes aventuras Não é Grandes Aventuras É Tex e os Aventureiros Número 5 Vai contar sobre o passado Do Java Um dia Um dia Eu subo o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram O Arroba Presto Galdi Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Sobre isso Tem o Fortaleza Quântica Procura no Spotify Ou no Anchor Radio O Fortaleza Quântica É um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre vários temas Relacionados a filmes, séries, quadrinhos Então procura lá São programas bem legais Também tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Mas também tem Compra na Amazon Playstations Televisores E qualquer coisa assim Para quadrinho Tem a loja da Mythos Sempre tem promoção Mas vai procurar As revistas Nas bancas de jornal Ou na banca de jornal Mais próxima da sua casa Ou então em comic shops Porque a gente está Num problema Da pandemia Que não termina nunca E as lojas As comic shops Essas outras lojas Elas precisam bastante Da nossa ajuda Para continuar sobrevivendo Para continuar Com essa diversificação Do mercado de quadrinhos Para o leitor é importante Mas para essas lojas Também é importante Então é isso Compartilhe o vídeo Se compartilhar Chegar a outras pessoas Inclusive Marte Mistério Eu quero que mais pessoas Leiam Marte Mistério São histórias bem interessantes A gente Eu vou agradecer bastante Então é isso Já estou me enrolando demais Até mais E bons quadrinhos